35 anos, morreu ao pular de uma moto em movimento. Quando eu vi essa reportagem no Portal T5, eu nem acreditei, mas sim, gente, foi verdade. Isso aconteceu na tarde da última terça-feira, lá numa avenida, na chamada Avenida Aeroclube, que fica em Campina Grande. A polícia militar informou que a vítima foi identificada como Janaína, que é essa que você viu aí na foto. Ela teve uma discussão com o marido e estava voltando aí pra casa de moto com ele. Mas aí, em determinado momento, ela decidiu pular da moto. Pois, olha, nessa ação dela de pular da moto, ela, infelizmente, por conta da velocidade, acabou batendo num poste e morreu no local, viu? O marido dela ainda chegou a ser detido, foi levado pra central de polícia, foi autuado por homicídio culposo, que é quando ele não tem a intenção de matar, porque ela vinha na parte do passageiro, do garupa. Ela, quem teve a intenção de pular, pulou e aconteceu, infelizmente, essa fatalidade. Mas também porque existem dois mandados de prisão contra ele por outros crimes, né? Por questão de tráfico, de furto, mas foi muito inusitado e o pessoal de Campina Grande ficou muito abalado com essa notícia. E, infelizmente, essa mulher, 35 anos, a Janaína, perdeu a vida dessa forma, né? Nessa fatalidade, estava com o marido, discutiu com ele, decidiu sair, pular da moto e, infelizmente, aconteceu essa tragédia. Tá bom? 7h31, chegou na nossa primeira hora do intervalo.